Oi, porra, tá maluco, mano, aí Olha só A não, a não vinha, não me quer A não vinha, não me quer Dá buga, 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 porque eu vim da rosta Passo, 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 o piro nela que ela gosta Passo, 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 o piro nela que ela gosta Bota mô, solta 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 m Vem novinho, hoje eu tô legal Rebolo gostosinho, devagarinho no pau Vem novinho, 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 vem no Passou, 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 passou Piro nela que ela gosta Aí eu quero ver Especialmente pra toda mulher Que gosta de putaria Vem novinho, hoje eu tô legal Rebola o gostosinho, devagarinho no pau Vem novinho, hoje eu tô legal Rebola o gostosinho, devagarinho no pau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado